Salve, eu sou o Nerd, eu sou o Caim Mendes, eu sou o Zamba Canabas e aqui pra mais um vídeo E hoje, rapaziada, você não viu errado, você não leu errado Acabou de vazar uma das cenas pós-crédito de Thor, Love & Thunder E olha, cuidado, eu já vi desde já, esse vídeo vai ter spoiler Eu vou mostrar frames da cena aqui pra vocês, tá? Não vou colocá-la completa Mas ela já está rondando pelo Reddit, pelo Twitter, por todos os lugares, Instagram, por tudo, tá? E é um mega spoiler, tá? Um mega spoiler que eu achava que não ia acontecer, mas aconteceu Bom, antes de tudo eu quero deixar claro que a gente não sabe se essa é uma cena pós-crédito que vai estar no filme Ou se foi uma cena pós-crédito escartada, que é uma possibilidade, tá? Porém, segundo alguns vazamentos que eu trouxe recentemente aqui no canal Falando sobre um roteiro vazado, roteiro entre aspas, né? Algumas partes do filme que tinham sido vazadas Junto com duas cenas pós-créditos A primeira cena pós-crédito descrevia Que, ó, a partir de agora tem spoiler, tá? Descrevia que o Zeus estava mandando o Hércules atrás do Thor E não é que aconteceu? Esta cena existe E é por isso que eu falo que talvez não seja uma cena realmente do filme Porque é uma cena que vazou com vídeo Há poucos dias atrás tinha sido só a descrição Agora o vídeo apareceu, né? Aí na internet E pode ser uma cena deletada ou pode ser realmente uma cena do filme, tá? Claramente são os atores que fizeram o filme É uma cena do filme, foi uma cena gravada e tudo mais Parece estar finalizada, então aumenta mais as chances de ser uma cena pós-crédito do filme E simplesmente é Russell Crowe De Zeus Machucado Igual dizia Tá no vazamento descrito Que ele estaria machucado Enquanto tinha perdido seu raio E, né, o Thor A poderosa Thor A Valkyrie Eles tinham levado seu raio, né? Inclusive depois eles lutam com o raio do Zeus lá na lua contra o Gor E por isso o Zeus tava bravo E ele tá realmente bravo Eu tô colocando na tela aí uma imagem pra vocês Tá? É uma gravação daquele tipo, né? De vazamento Meio abaixado Meio escondido Ninguém pode ver E no final O Zeus, ele fala Se você entendeu a missão, meu filho Você entendeu o que eu tô falando? E aparece o Hércules Que olha Eu vou colocar na tela pra vocês Tô colocando na tela O Hércules Muito legal Realmente Até o ator Que foi descrito Né? Apareceu aí Como Hércules E finalmente o Hércules aparecendo E falando Eu entendi, pai E provavelmente vai atrás do Thor E sua trupe Né? Então Realmente Aquele vazamento Estava correto E A cena pós-crédito de Thor Lovantander Pelo menos uma delas É o Zeus mandando o Hércules Atrás do Thor E agora muda tudo, né? Agora muda tudo Por quê? Primeiramente Temos que pensar Pelo lado dos comics Né? Dos quadrinhos Que o Hércules Ele é o integrante Dos Vingadores Será que ele vai ser Um grande vilão Igual que tá um ser descrito Que ele vai ser O grande vilão Do Thor 5 E tudo mais Eu acredito que não Eu acredito que a Marvel Vai adaptar o Hércules Como um Vingador No futuro Mas Isso daqui não bate Né? Porque como eu falei Ele é um Vingador E aqui ele vai caçar Um Vingador Então Não sei Outra coisa que não bate Também é Por que dar uma continuação Pra um filme Que pode Até não ocorrer Tá? Porque tem que deixar Bem claro aqui Quem o Hércules Vai atrás? Da Valkyria? Do Thor? Ou da Jane Frost? Quem roubou o raio? Quem o Zeus Mandou o Hércules atrás? Não temos essa informação Mas a gente sabe Que ele mandou Atrás de alguém Talvez de alguém Que roubou O raio dele Né? É meio como A cena pós-cred Que dá um grande gancho Pro futuro Realmente É uma cena pós-cred Que tem potencial Pra ser A cena pós-cred Que a galera Tá falando Saiu do teatro Lá falando Que é uma cena pós-cred Importantíssima E tudo mais Porque apresenta Um dos personagens Que a galera Mais queria ver Né? Desde quando apareceu O Zeus aí Que é o Hércules Até porque Como eu falei Ele faz parte Dos Vingadores E seria uma grande Adição pro UCM Mas Eu não vejo Que seja Né? Um gancho Gigantesco Pro futuro Porque é aquele negócio Igual eu falei Thor 5 não deve estar Sendo nem pensado ainda E talvez nem aconteça Temos que ser realistas Tá? Porque mesmo que o Chris Hemsworth Fala que é Eu quero ficar Até Até ficar velho Até me expulsarem Do set Eu quero fazer Eu quero fazer o Thor Pra sempre Quanto eu puder A gente sabe Que isso daí Não vai acontecer A gente sabe Que isso daí Não é possível Ele falou Ah Eu preciso ver O que a galera Vai achar desse filme Se a galera gostar Eu continuo Mas as coisas não são Tão fáceis Assim Né? Toda a galera Que tava com ele Desde Vingadores lá Desde o começo Né? Desde 2012 Já foi saindo Já foi se aposentando Já foi Deixando E passando O manto Escudo Armadura Pra outras pessoas E o Thor Até agora É o único Vingador Que tá aí Na ativa Né? Ativa Entre aspas E como o próprio ator falou Pode ser meu último filme Como Thor Eu não sei Segundo algumas informações De alguns insiders confiáveis Aí também É o último filme solo Do Chris Hemsworth Como Thor Ele pode aparecer E deve aparecer No futuro Como Thor ainda Mas É o último filme Do Thor O filme solo Do Thor Então Onde que o Hércules Vai se resolver? Onde que o Hércules Vai encontrar o Thor A Jane Frost Ou o Gore Ou sei lá A Valkyria Pra se resolver Porque Se não for ter um Thor 5 Essa cena Pós-crédito Dele caçando E eu vou atrás do Thor Vai ser meio em vão Né? Se ele não se encontrar Com ninguém Durante os próximos projetos Bom Eu acredito Que o Hércules Ele vai se encontrar Ele vai se encontrar Com o Thor Eles vão Se entender Ele vai explicar Esse mal entendido Tem que ver também Como que eles roubam O escuro Tem que ver também Como eles roubam O raio dos zelos Tem que dar uma olhada Se o que eles fazem Realmente É um negócio Pra deixar os zelos Tão bolados Assim Mas eu acho Que o Hércules Vai se entender Com a galera E vai virar realmente Um vingador Porque ele é um herói Ele luta ao lado Dos heróis Nos quadrinhos Então não faz sentido Ele virar um vilão Assim né? Eu não gostaria Eu gostaria de ver Ele lutando lado a lado Com os heróis Mais poderosos da terra Agora eu quero saber O que eu aprendi de vocês Comentem embaixo O que vocês acharam Dessa cena vazada Como eu falei É um pós-crédito Que tá finalizado Parece Que é um pós-crédito Realmente do filme Tá? É um pós-crédito Que foi filmado Pro filme Tá? É do filme Mas pode Ainda ter uma chance De ser um pós-crédito Deletado Tá? Pode Pode ter essa chance Mesmo estando finalizado Que eu acho difícil ser Eu acho que vai acontecer Esse pós-crédito Mas Tudo é possível Comenta aí embaixo Sua opinião Quer saber sua opinião Quer trocar mais ideia com você Sua opinião é muito importante Aproveitando Se inscreve Ativa a notificação Pra não perder nada São vídeos todos os dias Tá aqui nesse canal E pô Comenta o que você achou Eu tô impactado ainda Com o Hercules Muito legal Muito legal Traje fiel Não pode me falar nada Hercules é muito Muito legal Se você gostou do vídeo Também deixe seu like Me ajuda demais Me motiva muito Me dá uma força E ajuda o YouTube A entender que o canal é legal Então Né? Deixa o like E se você quiser ficar perdendo De tudo mais rápido Possível Me segue nas redes sociais Tá aparecendo aí Na tela pra vocês E segue Também Já que eu tô falando De redes sociais O nosso Thumb Maker O nosso Thumb Maker O Mr. Diogo Tá aparecendo aí O Instagram De design dele lá Então clica aí Né? Ou copia O arroba Que tá na tela Ou na descrição E vai lá conhecer O Instagram dele Beleza? E não Mas é isso Vamos trocar uma ideia Sobre o pós-crédito De Thor Love and Thunder Eu quero saber O que você achou Que eu ia trocar uma ideia Com você Valeu Eu falei Até a próxima Rapaziada Fui